Vamos supor que eu tenha essa cateleia aqui já há muito tempo, mais de dois anos, nunca floresce. Sempre desenvolve uma espata e nada de flor. Ela sempre esteve nesse lugarzinho aqui pegando o mesmo sol. Primeiro passo para estimular a floração dela é o seguinte, eu vou tirar ela desse lugar que ela está. Aqui é o lugar que pega sol por último, então ela pega um pouco menos de sol do que aquelas que ficam ali naquele canto. Então eu vou pegar essa orquídea e vou colocar ela de lá, onde pega mais sol. Então eu já vou mudar o ambiente dela, deixa eu trazer ela para cá. Então a gente vai pegar ela, por exemplo, e colocar ela aqui, onde o sol pega mais rápido e não demora muito. Então o primeiro passo é esse, trocar o lugar que essa orquídea que não floresce sempre ficou. Vou colocar ela ali naquele cantinho. Ali ela vai pegar mais sol, ela vai sentir uma certa diferença de ambiente e isso já vai começar a melhorar as coisas. Então pega a orquídea, troca ela de lugar, coloca ali onde pega um pouquinho mais de sol sempre com sombrite. Ou então tomando cuidado para não pegar aquele sol do meio dia, se você não tem sombrite, para não queimar a planta. Então o primeiro passo é esse. Observando o substrato, se o substrato está bom ou não. Se a planta está sem raiz e debilitada, ela não vai florescer. Então isso é importante. Estou falando de uma planta saudável que você tem já há muito tempo desenvolvendo, que é uma beleza, mas nada de flor. Primeiro passo é isso. Pegou ela, tirou do lugar e colocou onde pega mais sol. Pronto. Segundo passo. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão manter ela aí nesse lugar e vão utilizar uma colherzinha desse adubo aqui, gente. Olha só, pessoal. Vocês vão usar uma colherzinha desse adubinho orgânico, que é o Bokashi. Isso aqui você vai encontrar em floriculturas, em viveiros e tudo mais, como viagra para orquídea. Vocês vão encontrar desse jeito aqui, viagra para orquídeas. Se você não achar na sua cidade, aqui no canal tem a receita disso aqui. Então se você quiser fazer em casa, em uma quantidade maior, vou deixar na descrição o link do vídeo, onde eu ensino como fazer esse adubo aqui. Mas vocês podem comprar ele pronto já, sem problema nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher desse adubo a cada três meses. Então isso aqui, de três em três meses. Vou colocar uma colherzinha ali agora, depois só daqui a três meses para colocar de novo. Isso aqui vai fortalecer o enraizamento e ajudar na brotação, tá bom? Então uma orquídea, ela vai florescer a cada novo broto, né? A maioria delas aí. Então a gente vai tirar os dendróbions do meio disso, porque os dendróbions é o estresse, né? Igual eu falei para vocês. Vocês vão colocar, isso aqui vai estimular o enraizamento. Quanto mais raiz a sua orquídea tiver, mais forte ela fica, né? Então a gente vai ajudar no estímulo aí do enraizamento e da brotação. Pegou uma colherzinha, colocou aqui no cantinho do vaso. Sempre que você regar a sua orquídea, mole ali onde você colocou esse adubo. Isso aqui vai fortalecer, melhorar os nutrientes da planta e vai estimular aí novas brotações, tá bom? Então isso já vai ajudar a fortalecer aquela orquídea que não floresce. Ela já sentiu uma diferença de luminosidade, ela já recebeu um adubo ali, ó. Né? Porque assim, aquelas receitas que eu passo para vocês aqui, gente, funciona, tá? Dá super certo. Mas a maioria delas é para enraizar e brotar, né? E se você tem uma orquídea que não floresce de jeito nenhum, o melhor a se fazer é isso que eu estou mostrando hoje, que vai dar um resultado legal. Até porque se você não joga nada nas orquídeas, nunca jogou, vai chegar num ponto que ela vai precisar de nutrientes e não vai ter. Por isso que às vezes aborta flor, não desenvolve haste, então isso aqui vai melhorar a nutrição da planta, por isso que ela vai florescer melhor e vai parar de abortar os botões de floração, tá bom? Então a primeira coisa é aquilo ali, aquele adubinho. Vocês podem fazer no mesmo dia os dois, tá? Depois vocês vão usar um adubo. Eu uso esse Forte Orquídeas de floração, tá? O ideal é um adubo específico para orquídeas, então vocês vejam aí um adubo que você encontra na sua cidade para orquídea e a formulação tem que ser sempre assim, ó, o número do meio tem que ser maior do que esses números aqui, tá? Então procure um adubo onde o número do meio é maior do que os outros, porque aí vai ser um adubo para floração, ele vai estimular a floração da planta. A gente já ajudou no enraizamento e na brotação com aquele adubo. Agora a gente entra com esse de floração a cada 15 dias, tá? Só ele, você vai usar só esse aqui a cada 15 dias, não vai usar mais nenhum outro, tá? E aquele adubinho orgânico de 3 em 3 meses. Esse adubo aqui, ele vai repor os nutrientes que a planta precisa para poder florescer. Ele vai repor os nutrientes que estimulam a floração e que fazem a orquídea manter os botões, não abortar. Então é bem importante você ter pelo menos esse aqui, tá? Eu vou explicar uma adubação bem simples, bem legal para vocês hoje. O que vocês vão fazer? De 15 em 15 dias, semana sim, semana não, vocês vão pegar esse adubo aqui, o adubo que você encontrou com a numeração do meio maior, vocês vão colocar 3 gramas dele, é mais ou menos uma colherzinha de café, viu? Essa aqui é uma colherzinha de chá, então, para o adubo orgânico é uma colher dessa cheia. Para esse outro aqui, só a metade dela, tá bom? Então, ó, pegou a metade dela aqui, e aí vocês vão diluir esse adubo aqui em 1 litro de água, tá? Então, ó, 1 litro de água já aqui, a gente coloca esse adubo aqui. Ó, ele vai diluir super fácil, é um dos adubos mais fáceis para diluir, é esse aqui da Forte. Comprou um vidrinho desse aqui, gente, vai durar uns 2, 3 anos, tá? Dependendo da quantidade de plantas, então é uma coisa que vale muito a pena, porque dura muito, tá? E aí esse adubo, igual eu falei, vai repor aí os nutrientes para a floração, e vai conseguir, né, ajudar no estímulo aí da floração da sua orquídea. Essa adubação, depois, eu vou simplificar ela para vocês, depois que a sua planta começar a florescer de novo, tá? Mais um exemplo. Por exemplo, vocês vão utilizar isso aqui semana sim, semana não, até a planta florescer, tá? Então é sempre, até a planta florescer, vocês vão usar esse adubo aqui, e se passar 3 meses ainda não flore, você coloca mais daquele ali, tá? Então, ó, semana sim, semana não, você vem aqui e joga essa mistura desse adubo aqui, né, que ele é específico para floração. Esses adubos químicos, eles vão ajudar mais rápido, né, a planta florescer, porque ele tem os nutrientes, assim, tudo organizado, né, tudo na quantidade certa aí, tá bom? Então, ó, a gente vai colocar ali, ó, joga no substrato também, tem problema não, viu? Pode jogar ali no substrato, ó, esse adubo para ela conseguir absorver pelas raízes também, e no vegetal para absorver pelas folhas, tá? Então vocês vão fazer isso de 15 em 15 dias até a planta florescer. Você pode ter certeza que ela não vai mais abortar os botões, não vai mais abortar a floração, e vai florescer na próxima estação. Se for híbrido, no próximo broto vai desenvolver espata ou a haste floral, né, e vai florescer. Se for planta espécie, quando chegar na época de floração, ela vai florescer, você pode ter certeza disso. Mas igual eu falei, tem que pegar um pouquinho de sol, porque se ficar só na sombra, nada disso vai adiantar, tá bom? Depois disso, ela começou a florescer de novo, finalmente essa planta deu as caras, né, e você soube a cor dela, como que é a flor, você vai fazer o seguinte, depois que ela floresceu, né, os nutrientes todos foram repostos, tudo organizado, vocês podem fazer o seguinte, continua usando o adubinho orgânico, o bocache, só ele, tá? E aí, uma vez por mês, você joga esse de floração, tá? Só para ir repondo e a planta não ficar muito desnutrida, vamos dizer assim, tá bom? E é basicamente isso, gente. Então, é um jeito mais rápido para estimular a floração das orquídeas. Igual eu falei, as outras misturas que eu mostro para vocês aqui no canal, aquelas receitas dão certo, mas a maioria delas é para enraizamento, brotação e tudo mais, né? E se você tem problema com floração, o melhor a se fazer é isso, porque vai ajudar mais rápido, né, vai trazer um resultado bem mais rápido para as suas orquídeas. Então, um adubo orgânico, o bocache, né, igual eu falei, a receita vai estar aí na descrição para vocês fazerem ou pode comprar, né, o Viagra para orquídeas. E um adubinho de floração específico para orquídea, não usa de outro tipo de planta, que a numeração do meio é maior para ajudar na floração, tá? Isso vai fazer elas manterem as flores, você que tem planta que desenvolve botões e amarela e cai tudo, e vai estimular também a floração dela, tá? Mas é importante, gente, vocês têm que cuidar da planta direitinho, molhar na quantidade certa, né, porque se você também encharcar a orquídea ali de água, ela perder raiz, ficar debilitada, aí vai dificultar muito, né? Então, chegou na sua casa, replante, né, e aí vocês podem já começar a fazer essa adubação aqui, muito simples, a mais simples que tem aí, né, para você ter floração rápido aí nas suas plantas, né, e conseguir aproveitar aí ao máximo. Olha que coisa mais linda essa celogine laurenciana, gente. Abriu hoje, terminou de abrir a florzinha dela, linda, né? Mas enfim, pessoal, eu vi que faltou aqui no canal muitos vídeos, né, sobre floração e tudo mais, sobre como estimular a floração de orquídea, e agora tá aí um bem fácil, bem simples, que vocês vão ter um resultado incrível, e lembrando que eu já estava esquecendo esses adubos aqui, ó, que você for jogar no vegetal sempre e quando tiver sombra, tá? Ou no início da manhã, igual eu estou fazendo aqui, ou no final da tarde. Não joga nenhum adubo na sua orquídea se o sol estiver quente, pegando nas folhas, porque senão pode queimar, tá? Então, sempre quando tiver sombreado aí o lugar que elas estão. E é isso, gente, simplesmente com isso você vai ter floração. Você pode ter certeza que vai florescer, tá? Então é só seguir aí o passo a passo que eu passei no vídeo de hoje, que você vai ter um desenvolvimento incrível, e qualquer orquídea sua vai conseguir florescer facilmente, tá bom? Quem gostou do vídeo de hoje, se eu te ajudei de alguma forma, curte aí para ajudar a gente, compartilhe com seus amigos, com aquela amiga sua, com aquele amigo seu, que não consegue ter floração com as orquídeas, compartilhe aí, né? Essa dica aí da floração vai funcionar também, vai ajudar os dendróbios, mas no caso dos dendróbios, né? A gente tem aí o estresse hídrico e tudo mais, se você tem um dendróbio que não floresce, e quiser que eu grave um vídeo falando só sobre eles, que são as únicas que é diferente para fazer florescer, deixa aí nos comentários que eu gravo, tá? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!